Vamos esperar o mano vir Tá, já combei Tá, nem clicou, galera Nem clicou, tá bem easy até agora Tá bem easy Tá procurando Discord clássico? Discord Nitro Gamer Nitro Gamer 3 meses Disney+, Netflix, Spotify Vou tá deixando o link aqui na descrição Da melhor loja com os melhores preços E 100% confiável Passa lá e fala que veio pelo Crazy pra dar aquela moral Beleza? Tamo junto Tá, 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 tá E aí, galerinha Beleza? Aqui quem fala é o Crazy Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, é um vídeo diferente Eu fiz um vídeo no começo desse ano Jogando aqui na Play.Ubly E muita gente perguntou qual era a textura Que eu estava usando A minha textura de PvP Então eu resolvi no vídeo de hoje Fazer um vídeo só pra essa textura Mas antes de começar Já deixa o seu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha o canal pros seus amigos Pra gente chegar aos 7 mil inscritos O mais rápido possível Então, tropinha Eu vou tá mostrando a textura Que eu vou tá jogando hoje Que, calma aí Deixa eu só acabar essa partida Que eu já mostro, mano Vocês podem ver É uma textura bem bonita A texturinha de PvP E, cara, é uma textura bem top Bem top mesmo E que vai deixar o seu Minecraft mais leve Que nem os caras vão falar Ah, my crazy Você é de computador Mas, cara, não tem problema Porque também vai deixar o seu celular mais leve Se você não tiver um celular tão bom, tropa Então pode ficar tranquilo Que é uma textura boa Uma textura bem confiávelzinho E é isso aí, galera Eu faz muito tempo que eu não jogo esse Minecraft Então eu vou tá meio noob Porque, velho Eu só tô jogando o Java ultimamente Então eu só tô jogando aqui E, mano, olha que massa A Play Hub mostra seu CPF Seu CPS ali, ó Cliques por segundo, tá ligado, galera? Então, conforme eu vou clicando Ali vai mostrando meu clique por segundo, tropa Então, cara Se você quiser jogar um servidor top Eu vou tá deixando aí A Play.Hubli Aí na descrição, tropinha Tá, esse louco quer tentar me matar aqui Vai Tá, esse daqui já tá morto Tá, tá morto Beleza Tá, galera Tem que tomar cuidado com esse Você foi morto Diversas vezes eu confundo E acho que eu morri E paro de bater PVP Tá, vamos lá Tomar muito cuidado, tropinha Tem que tomar muito cuidado Porque os caras já viram no meio aqui Primeiro que eu Então os caras já tão até um pouco mais OP, né? Um pouco não Pode tá muito mais OP do que eu Já tem um mana ali em cima Tá, tô com... Ai Tá, um player Aquizinho Nossa, tá lagadão Andando hit de costa Beleza Tá, vai fechar Vai fechar Vai, 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 vai Ah, um de vida Morreu Ah, eu morri junto Ah, eu morri junto Galera Caramba Que azar, tropa Que azar Vamos pra próxima partida Galera, e a textura que eu tô usando É essa resource 8x Então é uma textura 8.8 Como você pode ver É uma textura bem leve E o download dela vai tá aí na descrição Galerinha Então não esqueça de passar no download dela Eu vou tá deixando liberado E se vocês quiserem mais vídeos assim Mostrando textura, galera Comenta aí que eu vou em busca De mais textura leve pra vocês Eu tenho mais duas aqui Aí qualquer coisa eu faço vídeo Mostrando aqui pra vocês Mas muita gente pediu mesmo Essa textura Até quando eu tava fazendo uma live Que eu fiz uma live alguns dias depois E bastante pessoa pediu essa textura Então galera Se você ainda não ativou o sininho Ativa aí, mano Aqui tem live, tem vídeo, tem tudo Não fique fora de nada, velho Não fique fora de nada, tropa Tá esperando o que? Você vai ficar fora de alguma coisa? Eu não ficaria fora de nada, mano Tá, mano Não tá colocando bloco Não sei porquê Ah, tava meio lagado aqui, ó Tá, essa de não colocar bloco Aqui, galera É um perigo, mano Tá, o cara chegou Primeiro do que eu Aqui no meio Tá sem pintural Ai, merda Galera, eu não tô acostumado A ser bem sincero Com a... Eu não tô acostumado Com a sensibilidade Desse Minecraft Tá muito mais sensível Por isso que minha mira Tá horrível, galera Tá muito mais sensível pra mim Porque no Java Eu diminuo a minha sensibilidade Aqui eu já tô num padrão mesmo Tá ligado? Ah, aqui vai ser bem útil, galera Então, beleza Vamos lá, então Bora, bora, bora Mano, ainda tô sem mousepad, galera Aqui que é o mais complicado ainda Matei Nice Vamos esperar uma no vim Tá Já combei Tá, nem clicou Galera, nem clicou Tá bem easy até agora Tá bem easy Não vou contar a vitória antes da hora Senão eu vou perder Tá ligado? Tá, aqui tem o player de Android Galera É bem desigual assim O PvP com o player de Android Mano, olha lá Eles nem conseguem clicar direito Mas nem é maldade Tá ligado? Tá, no reto eu não vou entrar não No reto os caras clicar mais que eu Mas na move, mano Na move os caras não pegam Tá ligado? Ó, você faz uma movimentaçãozinha Com o player de Android Eles não pegam, velho É bem difícil Tá, já veio outro aqui na sequência Tá, já dei esse girinho aqui nele Tá, esse aqui já é de Windows 10 O cara quer vir pulando aqui Tá, aqui o minha Ganhei, ganhei Ha! GG, tropa GG, joguei o fino, galera Joguei o fino, mano É a sorte da textura, bro É a sorte da textura Vamos pra próxima e última partida Beleza, galera Vai começar a última partida aqui Mano, eu nem vi que ia começar Mas bora lá Véi O ruim É ruim e bom, né? Que aí é mais divertido Que eu não conheço Eu tô um pouco lagado, galera Deixa eu tô um pouco lagado Certo O ruim é que eu não conheço nenhum mapa Então eu não sei onde tem baú ou não, tá? E o bom é que é mapa diferente, né, tropa? Então, pelo fato de eu não conhecer Vai ser uma experiência nova jogando aqui Tá Ah, esse mapa aqui eu joguei Foi uma mapa que eu perdi Provavelmente, né? Caraca Agora eu lembrei, galera Então tá Tô sem peitoral Vou tentar jogar aqui no meio Ah, peguei o peitoral bem ruim, galera Tá Peguei o peitoral bem ruim Nossa, tô bem lagadinho Beleza Bora Beleza Ruchei em meio Aqui o cara tá sem nada também Tá Apareceu Tá Mas ali o cara tá com peitoral de diamante, né? Esse aqui é osso Mas eu também tô agora Fechou, galera Agora eu também tô com peitoral de diamante Tá Me equipei rápido Tá Me equipei rápido Já mete o combo aqui no cara Ó, cara Você tá se tampando aí, mano Windows 10 assim Se tampando, galera Windows 10 aqui se tampando, velho Beleza Vamos pegar aqui o peitoral e a calça Beleza Tô equipadinho, galera Tá Tô agora bem bealife, galera Tô bem bealife Tem aqui um player de androide Tá Na movimentação eu falei que eles não pegam É Player de androide é bem difícil pegar na move, galera E pior que não é nem na maldade, mano É que é desigual, né, tropa? É muito desigual a movimentação, né, velho Tá Tô Eu tô sem ovo Tá É bom pegar ovo Nice Vocês vão entender essa do ovo, mano Tá Os caras tão tudo com medo de ruxar Tem Eu e mais Quatro Tem eu e mais quatro Os caras tão com um pouco de medo de ruxar Eu entendo Eu também teria medo de ruxar Tá Mais um Mais um Mas vamos lá, então Tá Não posso ir reto com o player de androide, galera Aqui eles têm mais clique Tá Mas aqui eu faço aqui o Wtp Eles não pegam Tá Aqui eles vão me matar, assim Tá, juntou os dois em mim, mano Que sujeira, tropa Que sujeira Juntou os dois em mim, mano Mas enfim, galerinha O vídeo de hoje vai chegando ao final Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram aí, clica no botão de gostei Compartilha o canal aí Se inscreve Ativa o sininho Mano, eu vou falar uma palavra aqui Eu vou falar a palavra pão Quem assistiu até agora aí Comenta pão aí nos comentários, beleza? Quem quiser falar comigo Minhas redes sociais estão aparecendo aí embaixo Junto com o meu Discord Que tá na descrição Entra lá no nosso grupo Estamos com quase mil players Do nosso grupo do Discord Então tamo junto, galera Muito obrigado ao pessoal da Playhubly Que disponibilizou o server pra jogar Sua texturinha massa Vai tá aí na descrição Tamo junto Compartilha o canal Pra gente chegar a 7 mil inscritos O mais rápido possível E valeu Falou E tchau Fui Até o próximo vídeo